Em Patinga, no Vale do Aço, um cerco policial realizado no bairro Veneza 2 resultou na prisão de um homem de 28 anos. Segundo a polícia, ele estava com o mandado de prisão em aberto expedido pela justiça. Para a PM, ele é considerado suspeito de matar uma mulher trans no mês de julho. O repórter Miguel Brás, ao vivo, atualiza as informações desse caso para a gente, Miguel. Saulo, foram denúncias anônimas de que este homem estava escondido em uma casa que levaram os policiais militares a fazer esta operação no bairro Veneza 2, mais precisamente na localidade conhecida como Morro do Sossego. Então, os policiais militares foram para lá e o suspeito de 28 anos, ao perceber a presença policial, correu para dentro de uma casa. Mas ele acabou sendo preso em um dos quartos. E dentro de uma caixa, os policiais militares ainda apreenderam drogas. A polícia militar ainda informou, Saulo, que o homem liderava um ponto de tráfico de drogas naquela região. Além disso, a mulher foi detida, porque, segundo a ocorrência, ela teria tentado atrapalhar o trabalho da polícia militar. Só para a gente relembrar um pouco o caso, a mulher trans, identificada como Cláudia, foi assassinada a tiros no mês passado, no bairro Jardim Panorama, em Patinga. Segundo a ocorrência, ela estava em um bar, quando dois criminosos chegaram de moto, entraram no estabelecimento e atiraram contra essa mulher. Uma outra mulher, que estava na companhia de Cláudia, acabou sendo atingida e socorrida para um hospital da cidade. As investigações da polícia apontaram que o crime pode estar ligado a uma vingança. Isso porque Cláudia teria ajudado um homem a fugir após um homicídio de um homem de 30 anos, ocorrido no mês de maio de 2019, também no Morro do Sossego. Portanto, os trabalhos ainda estão em curso e, claro, a polícia vai definir se realmente essa foi a motivação para a morte de Cláudia, registrada no mês passado em Patinga. Saulo Bernardo Obrigado por enquanto, Miguel.